No início, tivemos um pouco de receio, porque era bem criterioso. Acho que o Chile, hoje em dia, tem uma necessidade importante para projetos como este, por causa da deficiência hídrica que estamos vivendo. É muito importante esse tipo de parcerias entre produtores e prestadores de serviço, que um vão ganhando um com o outro, aprendendo, vai agregando valor nessas parcerias. Es nutz uns allen nichts, weder Boitec noch Bayer, wenn wir nur über Pflanzenschutz oder Gewässerschutz reden, sondern wir müssen aktiv werden. Onde estávamos com o parcerias de produtores que têm diferentes tecnologias e conhecimentos para o projeto. Eles foram definitivamente complementares. Nossos cientistas têm acesso a uma verdadeira operadora de produtores, e o agricultor obtém conhecimentos, que é novo e que pode mudar suas práticas em um grande modo. Eu vejo isso como uma necessidade, eu vejo isso como um grande ganho para nós, também como um avançamento. A colaboração entre a Universidade de Ghent e a Bayer-Forward-Farm é realmente uma colaboração de win-win. Obrigado ao projeto de Bayer-Forward-Farm, fazemos um uso de recursos muito mais racional e de uma maneira muito mais sostenível. Eu creio que íamos fazer algo pequeno, mas com a colaboração de Bayer, a nossa gente no campo, o tomou muito em sério. O que é incrível tem crescido com a Bayer-Forward-Farm é uma iniciativa de Bayer-Forward-Farm. Eu acho que nós apenas começamos a ver e entendermos o que este network de partnership para a agricultura sustentável é realmente capaz de fazer. Para Baumers, para o society e para o ambiente. A CIDADE NO BRASIL